Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui começando o vídeo no dentista com a tia Leila E hoje eu vim cuidar dos meus dentes Vai ficar bem bonitinho, né? Vai fazer a limpeza, vai ficar tudo brilhando Sim, então se você gosta deste vídeo e quer mais aqui no canal Já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não se inscrito E também não esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal Então bora lá Muito bem, vamos nós então Vamos fazer a limpezinha, às vezes tu dá um pouquinho de cócega, tá? Mas normalmente não se sente nada, é só uma cosquinha Você acredita que tem criança que tem medo de dentista? É impressionante, né? Tem Pode abrir grande Deixa eu desculpar aqui Deixa eu desculpar aqui É gostosinho, não é? Faz clasquinha Faz clasquinha, isso E tem criança E tem criança que tem medo que essa aqui vai doer, não dói Olha o dente fica todo limpinho Ela é uma menina bem inteligente, não é? Ela é Pode cuspir, tá? Limpa a boquinha no guardanapo Que susto Que susto Que susto Pode voltar Isso Limpa a boquinha assim no guardanapo Isso Deixa eu te olhar agora Tá ótimo Tá bem bonito Pronto, meu lindinho Já acabou Bota cuspir Bota cuspir Então como é que você fala pra galerinha? Que não precisa ter medo, né? Sim Não precisa ter medo de vir no dentista Que não dói nada Galerinha Eu já saí da dentista E ela falou que talvez eu vou ter que usar aparelho Mas galerinha Eu vou ter que usar Talvez eu tenha que usar aparelho Porque ela falou que a minha mordida é o que, mãe? Dobrada Mordida cruzada Cruzada Isso A Duda tem uma mordida cruzada Talvez ela vai ter que usar aparelho Mas pra isso a gente vai fazer uns exames Que ela passou pra Duda Pra saber se a Duda vai precisar ou não E talvez a mamãe também vai precisar Talvez não Eu vou precisar usar aparelho Não gostei não Eu gostei, gente Eu vou até que escolher a cor e tal Tudo assim O aparelho é meu, sabe? Mas eu vou escolher Quero me divertir Então galerinha Comenta aqui embaixo Se você usa aparelho Ou se você vai precisar usar Ou se alguém da sua família usa Ou vai precisar usar Que eu quero muito saber Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no meu canal E tchau, tchau Ah Também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês me assistentes Tchau Até os próximos vídeos E não se esqueçam de se inscrever Lá no meu canal de games Que é Duda Ferrão Games Que tá aqui em cima de casa E o link na descrição do vídeo Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau